Escolhe o bar, é só dizer que eu vou Meu ex tá no passado, agora eu não quero amor Me dispensou, quebrou meu coração Mas não tem carro, eu supero com um copo na mão Eu já me libertei, não vem me enrolar Pode me esperar sentado, eu não vou mais voltar Eu cansei de você, eu cansei de tentar Hoje eu só quero beber todas, curtir e dançar Levanta o copo, vira o chat e deixa ele pra lá Hoje é dia de beijar na boca Vem que eu vou fazer a fila andar Levanta o copo, vira o chat e deixa ele pra lá Hoje é dia de beijar na boca Vem que eu vou fazer a fila andar Escolhe o bar, é só dizer que eu vou Meu ex tá no passado, agora eu não quero amor Me dispensou, quebrou meu coração Mas não tem carro, eu supero com um copo na mão Eu já me libertei, não vem me enrolar Pode me esperar sentado, eu não vou mais voltar Eu cansei de você, eu cansei de tentar Hoje eu só quero beber todas, curtir e dançar Levanta o copo, vira o chat e deixa ele pra lá Hoje é dia de beijar na boca Vem que eu vou fazer a fila andar Levanta o copo, vira o chat e deixa ele pra lá Hoje é dia de beijar na boca Vem que eu vou fazer a fila andar Eu já contei 15 na fila